Crayon Livro 5 A Viagem para Casa Parte 5 5 A Segunda Casa Não passou muito tempo sem que Mike tivesse notado que se tinha produzido uma mudança na forma do que estava habituado até então. 6 Avançava facilmente pelo caminho e nunca pensou que poderia vir a enfrentar algum tipo de escolha quanto ao caminho a tomar. 7 Além disso estava perturbado porque intuitivamente tinha a sensação de estar a ser observado. 8 Apercebeu-se então claramente que adiante se apresentava uma situação problemática. 9 Havia uma bifurcação no caminho que o obrigaria a escolher entre dois rumos a seguir para chegar à casa seguinte. 10 Encolheu os ombros e deteve-se um pouco observando o que tinha na sua frente. Pensou, o que é isto? Como posso conhecer o caminho nesta estranha terra de anjos e casas coloridas? 10 Não esperava obter resposta, dado que as perguntas eram retóricas e tinha-as feito a si mesmo. 11 Não obstante, preocupava-se. E naquele preciso momento recordou-se do mapa. 11 Sentou-se à beira do caminho, tinha posto o mapa na mesma bolsa que levava o pão e estava a pensar em tirá-lo quando quase desmaiou com o mau cheiro que vinha do interior da bolsa. Interrogou-se. O que é que está podre aqui dentro? Cheirava tão mal que esteve quase a não querer averiguar qual era a causa de semelhante pestilência. Como indiscutivelmente era um odor orgânico, deduziu que se tratava do pão. E não se enganou. Com cuidado, pegou no mapa. Tratou-o com o cuidado adequado de um precioso presente. E com a esperança de que o mau cheiro não tivesse danificado aquele objeto sagrado, mas aparentemente inútil, o mapa estava inteiro. Mas o pão e os bolos não. Despejou todo o conteúdo da mochila no chão e estremeceu com o que viu. Ali estavam as sobras do pão e dos bolos, completamente podres, como se tivessem sido expostas às interpéries de uma chuvosa selva tropical. Os pútridos restos estavam cobertos de bolor. Foi então que descobriu os primeiros e únicos insetos nesta terra estranha. E havia-os aos milhares. Parecia um criador de minhocas. Mike deixou cair a bolsa e levantou-se num salto. O pão não apodrece, pensou. E aqui não há carne morta. Como é possível? Além disso, só tinha deixado a casa azul há tão poucas horas. Nem sequer a carne se podia decompor de forma tão contundente. O que está acontecendo ali? Tapando o nariz, aproximou-se para observar com mais atenção. No chão, a massa negra fervia de minhocas e continuava a degradar-se perante o seu olhar. Observou como as pequenas e repunantes criaturas devoravam os restos da asquerosa massa decomposta. E assim aconteceu com a totalidade dos restos. Perante o espetáculo, o estômago de Mike revolveu-se e virou a cabeça para evitar tão repunante visão. Nesse momento, chamou-lhe a atenção algo que estava atrás de si. Sim, há algo ali. Sabia que, anteriormente, tinha visto algo verde e confuso, que desaparecia da sua vista e se camuflava entre a vegetação. Mike sentiu calafrios que lhe percorreram a coluna de alto abaixo. Intuitivamente, tomou consciência do perigo a que se expunha se fosse observar o que era aquilo, de forma que ficou quieto. Uma bifurcação do caminho? Um animal ou criatura, ou o que quer que fosse que estava a segui-lo? O que estava acontecendo neste lugar sagrado? O que tinha acontecido ao pão? Mike voltou-se para ver de novo a abominável asquerosidade que estava no caminho. E, então, apercebeu-se de que estava a ver um monte de pó. Já não havia minhocas, nem pão, nem mau cheiro. Tudo tinha voltado regressivamente às suas origens básicas. E o suave vento que soprava estava começando a dispersar esse pó. O que significava tudo aquilo? Mike lembrou-se que o anjo o tinha advertido para não guardar nenhum alimento. Mas jamais imaginara que isso também se aplicava a um pequeno lanche para o caminho. Seria possível que o que os produtos que havia nas casas fossem de alguma forma diferentes e não pudessem conservar-se durante o caminho? Olhou, então, para o mapa com a preocupação e cuidado, com medo de tocar na alguma minhoca que tivesse ficado agarrada. Mas o mapa estava limpo, tal como o tinha guardado na bolsa. E não conseguia entender como não se manchara por ter estado junto da comida. Então, decidiu fazer outra prova. Pegou na bolsa, olhou e, com algum receio, cheirou-a. Não restava nada da horrível pestilência que lhe tinha agredido o olfato há minutos atrás. Mike não tinha a menor ideia do que acontecera, mas aprendeu uma valiosa lição. Durante a sua viagem, jamais voltaria a levar comida de nenhuma casa. De novo, viu que algo se movia atrás de si. Os alarmes começaram a tocar na sua cabeça. Ponte em marcha. Mike sentiu-se desesperado. E, instintivamente, desenrolou o mapa com a esperança de encontrar uma pista para o caminho a seguir na bifurcação. No mapa, lá estava outra vez o ponto vermelho com a inscrição Estás aqui. Mostrando simplesmente a sua posição atual. E nada mais. A bifurcação nem sequer aparecia no inútil objeto. Maldição! Exclamou em voz alta. Evidentemente, este impropério estava completamente deslocado nesta terra, mas refletia a frustração que sentia. Que raio de mapa me deste, azul? Uma vez mais, Mike detectou o movimento atrás de si. Essa coisa, ou o que quer que fosse, estava a aproximar-se. Por que não podia vê-la? Como se movia tão rapidamente? O que era? E como, nesse momento, os sensores de alarme do cérebro de Mike assinalavam alarme de pânico, levantou-se num salto e começou a dirigir-se para a bifurcação, vigiando por cima do ombro. Mas a fugaz sombra não deu sinais de vida. Como podia ela saber, com tal exatidão, o momento em que Mike olhava por cima do ombro? Cada vez que o fazia, Mike acelerava o passo e avançava a grande velocidade. A presença que o perseguia sempre acompanhava o seu ritmo. Cobriu os 300 metros que o separavam da bifurcação com uma velocidade maior do que a que tinha desenvolvido desde o início da viagem por esta enigmática terra. Sentia-se aterrorizado. Deste modo, chegou rapidamente à bifurcação, cansado, devido tanto ao esforço para manter o passo rápido como ao seu próprio medo. Chegou ao cruzamento dos caminhos sem nenhum indício sobre que direção tomar, sentindo-se muito perturbado pela indecisão. Parou na encruzilhada, cheio de pânico, e gritou desesperado para as nuvens — Azul, que caminho tomo? Como, na realidade, Mike não esperava que Azul respondesse, ficou emocionado quando a suave voz que parecia emanar de sua cabeça lhe respondeu — Rápido, Michael, usa o mapa. Mike não estava com disposição para questionar se a pergunta era certa ou não, pelo que repetiu exatamente a mesma ação anterior. Desenrolou o mapa tão rápido quanto pôde. E o ponto vermelho dizia — Estás aqui. — Indicava o mesmo lugar no centro do mapa, mas um momento. O que era aquilo que estava ali? Mike examinou com mais detalhe, e várias gotas de suores caíram sobre o pergaminho. O ponto mostrava agora a bifurcação, dado que, naquele preciso momento, se encontrava na encruzilhada. O mapa mostrava essa atualização. A mente de Mike não se deteve para captar o humor que havia no significado que o anjo dera à palavra. Todavia, examinou o mapa e, desta vez, viu que, junto da encruzilhada, uma seta assinalava claramente a direita. Mike nem vacilou. Enrolou o mapa e tomou o caminho da direita, que subia por uma pequena colina. Continuou pela retaguarda, olhando para trás com frequência, porque percebia, sabia que o seu perseguidor estava por ali escondido. A indefinida figura verde saltava rapidamente, de rochas a arbustos, e acertava o passo com o de Mike, acelerando quando este acelerava. Mike respirou, aliviado, quando chegou ao alto da colina, porque avistou uma casa. Sentiu que a salvação estava ao alcance da sua mão, sem deixar de prestar atenção ao que o seguia. Acelerou o passo e desceu a correr o caminho que o levava ao lugar, Onde sabia que encontraria segurança, refúgio e comida. O ente vil e sinistro que perseguia Mike estava furioso. Se Mike tivesse hesitado um pouco mais, aquilo tinha o apanhado. Estava furioso, porque tinha desperdiçado uma boa oportunidade e deixou-se ficar entre as copas das árvores que rodeavam a casa onde Mike acabava de entrar, que era cor de laranja brilhante. Parado ali, o repunante ser dispôsse a esperar pacientemente. Seria uma longa espera, mas isso não incomodava aquilo. O anjo esperava Mike no interior da casa, mesmo à entrada. Mike quase se emocionou quando laranja, tal como decidiu chamar-lhe, lhe falou pela primeira vez. Bem-vindo, Michael Thomas, de propósito puro. Estávamos à tua espera. Também eu te dou as boas-vindas, respondeu Michael, embora com voz trêmula, mas com a esperança de não denunciar o alívio e a falta de fôlego que estava a sentir. Conteve a vontade de abraçar a enorme ser laranja que estava na sua frente e sentiu-se muito contente por estar novamente protegido. Vem comigo, pediu o anfitrião laranja, enquanto o conduzia ao interior da casa dos dons e dos instrumentos. Mike certificou-se que a porta tinha sido fechada e seguiu o anjo, mas ainda a tremer e assustado com a experiência que acabara de viver momentos antes. Continuava com medo e fazia a si próprio muitas perguntas sobre esta terra de assombrosos contrastes. O anjo era esplendoroso, como os seus antecessores. Uma vez mais, Mike ficou impressionado com a sua elevada estatura e grande bondade. Esta entidade fazia com que se sentisse querido e acolhido, tal como acontecera com todas as outras que tinha encontrado até agora. Pergunto-me se todos são feitos do mesmo. Refletiu. Na realidade, todos somos da mesma família, comentou o anjo. Mike sentiu-se mortificado por ter esquecido tão rapidamente como funcionava a comunicação com essas criaturas espirituais. Só pôde dizer. Lamento. Laranja virou-se, parou e abanou a cabeça de uma maneira engraçada, enquanto Mike observava o seu rosto. Lamentas? O anjo fez uma pausa e acrescentou. Por quê? Por honrares a minha magnificência? Por te sentires amado? Por perguntares quem somos? O anjo sorriu. O anjo sorriu. Costumamos ter muitos hóspedes, Michael Thomas. De todos os que visitaram esta segunda casa, tu és até agora aquele que fez o menor número de perguntas. O dia ainda é uma criança, disse Mike suspirando. Queria interrogar o anjo sobre o medo e o posterior pânico que tinha acabado de sentir antes de chegar a casa. Quem estava a segui-lo? Mas o anjo sabia que ele formularia essa pergunta. Não posso dizer-te o que desejas saber, Michael. Respondeu o anjo. Não podes ou não queres? Perguntou Mike respeitosamente. Sabia que a pergunta era retórica. E prosseguiu. Sei que sabes a resposta. Mike duvidou. E então, Polo aprova, bombardeando-o com uma série de perguntas. Por que não podes falar-me acerca disso? Tu sabes mais a respeito do que eu, respondeu o anjo. Como é isso? Aqui, as coisas nem sempre são o que parecem. Estará lá fora quando eu sair? Sim. Isso é daqui? Parece estar deslocado neste ambiente espiritual. Tenho o mesmo direito que tu de estar aqui. Pode fazer-me mal? Sim. Posso defender-me? Sim. Ajudas-me? Para isso, estou aqui. O anjo permaneceu em silêncio quando Michael interrompeu subitamente seu interrogatório. As respostas de laranja confirmaram que o anjo sabia tudo. Então, Mike começou a relaxar. Se ele sabe estas coisas, então, potencialmente, há mais coisas que eu posso vir a saber. Serei paciente, porque estou certo de que tudo isso me será revelado à medida que for avançando. Parece que é assim que as coisas funcionam aqui. De repente, Michael lembrou-se que ainda nem tinha passado uma hora desde que julgara o mapa como um objeto inútil, e como ele o tinha salvo no preciso momento em que mais precisara. Deus é muito atual, disse o anjo quase a rir. Uma vez mais, tinha sintonizado com os pensamentos de Michael Thomas. O ser alaranjado deu meia volta e começou a conduzi-lo pelas zonas interiores da casa. — Mike seguiu-o. — Estou começando a acostumar-me a isso, comentou Mike enquanto caminhava. — Acaso se trata de obter o que é preciso justamente no momento em que se necessita? — Algo assim, respondeu o anjo. — O enquadramento temporal humano de menor vibração é linear, Michael, mas o tempo dos anjos não é. Obviamente, este anjo era outro mestre. Então, como é que vocês percebem o tempo? Enquanto iam conversando, o anjo ia conduzindo-o através de um armazém. — Um armazém? Tal como na casa anterior, a área interior desta era enorme. Mike ficou boquiaberto ao observar dezenas de fileiras de caixas empilhadas dentro de um espaço, cujo teto devia ter uns quinze metros de altura. — Nós não temos passado nem futuro, respondeu o anjo. — O teu conceito de tempo desenvolve-se em linha reta e o nosso é uma plataforma giratória que se move no sentido dos ponteiros do relógio com o mecanismo em repouso. — Nós conseguimos ver permanentemente toda a extensão do nosso tempo, porque está sempre debaixo de nós, pelo que nos encontramos sempre no agora do nosso tempo. — Sempre nos movemos em volta de um centro conhecido, dado que o desenrolar do vosso tempo é reto e invariavelmente se movimentam para a frente. — Nunca chegam a experimentar plenamente o presente. — Olham para trás e sabem onde estiveram. Olham para a frente e sabem para onde vão. — Mas não vos é permitido experimentar um tipo de existência de ser. — Pelo contrário, experimentam uma existência de fazer. — Faz parte da vossa vibração inferior e está correto para a vossa dimensão. — Este argumento poderia explicar como funciona o vosso mapa. — Disse Mike. — Recordando que o ponto vermelho com a frase Estás aqui estava sempre no centro e que os acontecimentos da sua nova existência pareciam entrar e sair de um ponto concreto. Mike pensou para si. É exatamente o contrário de como funciona um mapa humano. — Exato — disse Laranja por cima do ombro, Enquanto continuava a andar. — Na vossa estrutura do tempo, O mapa é conhecido e é o ser humano que se move. Isto deve-se ao fato de perceberem o tempo e a realidade como uma constante e o humano como a variável. Quando se aproximam da nossa estrutura temporal e da nossa vibração, O ser humano é o ser humano é a constante e o mapa, a realidade, variável. Certamente Mike tinha de refletir sobre isto. Era difícil de entender, mas de certa maneira era familiar. A experiência vivida na bifurcação perto da Casa Laranja tinha mostrado o exato valor do mapa espiritual, Embora fosse diferente de tudo o que ele poderia esperar. Sabia que a próxima vez que tivesse diante de si uma situação do mesmo tipo, Não se preocuparia até se encontrar verdadeiramente na bifurcação. Então o mapa funcionaria. Tal como Azul, Laranja conduziu Mike através de muitas zonas de grande beleza e ornamentação, Percorrendo o caminho para a área de hóspedes, Alimentação e descanso. No entanto, esta esplêndida casa continha caixas de armazém identificadas, Em vez dos pequenos compartimentos da casa dos mapas. Também aqui os nomes estavam escritos com os mesmos estranhos caracteres de aparência árabe, Ininteligíveis para Mike, Mas deduziu acertadamente que em algum ponto da sala estaria uma caixa com o seu nome escrito e que em breve daria com ela. Estes são teus aposentos, disse Laranja. Começaremos amanhã. As tuas refeições serão servidas na sala da esquerda e podes fazer a higiene na da direita. Agora, espera-te a refeição que preparamos para ti. Dito isto, Laranja abandonou os aposentos de Mike, fechando a porta. Mike observou a porta fechada e pensou para si, Poderás ser um anjo, mas os teus modos deixam muito a desejar. O anjo nem sequer tinha feito um gesto de despedida. Suponho que não posso esperar que eles compreendam a fundo a natureza humana. Tal como na outra casa, Mike comeu como um príncipe. Praticamente devorou a deliciosa comida e ficou boquiaberto ao ver a grande beleza artesanal dos utensílios de madeira. Sentia-se pouco à vontade por deixar os pratos sujos para que outros os lavassem, Enquanto recordava o quanto odiava esta tarefa. Sabia que, embora não pudesse vê-los, devia haver outros seres que se encarregavam desses serviços. Que combinação mais estranha, observou? Um lugar angélico, mas que também tem de atender aqueles que estão numa vibração humana mais baixa que a sua. Mike começou a questionar-se sobre o sistema de esgotos. E ficou atônito ao descobrir algo surpreendente. Há vários dias que não ia ao lavabo. Nem sequer havia um lavabo. A casa tinha zonas para tomar banho, mas nada de sanitários. Apercebeu-se de que, a partir do momento em que passara pelo umbral da porta que iniciava o caminho, não tinha experimentado a chamada da natureza. Algo estava a ocorrer no seu corpo, nesta terra cheia de surpresas. Não se preocupava com o sistema de eliminação, mas era certamente uma sensação estranha. Na manhã seguinte, Mike sentiu-se cheio de energia. Pequeno almoço, fruta fresca e diversos pães. Saboreando o incrível sabor dos magníficos alimentos. Examinou a comida angélica e percebeu que era um tanto diferente. Por isso, pensou que devia interrogar Laranja sobre esse assunto. Esta é a nossa estrutura temporal, disse Laranja, alegremente, desde a porta da sala. O anjo acabava de chegar e tinha captado os pensamentos de Mike. E continuou a explicar, esta comida não pode existir na vibração mais baixa e contém atributos espirituais interdimensional. É por isso que não deixa resíduos no organismo humano, Michael. É também por isso que não pode ser armazenada. Para ela não existem nem o futuro, nem o passado. Foi criada momentos antes de a ingerires e não se conservará, se quiseres levá-la daqui. Já descobri essa particularidade, disse Mike, recordando a repunante massa podre no chão do caminho que conduzia a Casa Laranja. Quase lhe causara problemas. O anjo levou-o para fora da zona dos aposentos e encaminhou-o para uma enorme arena circular, bem iluminada, onde havia várias caixas abertas e uns quantos bancos alaranjados, distribuídos pelo espaço, para que os humanos pudessem sentar-se a descansar. Também havia outras coisas, uma espécie de altar, um pouco de incenso e alguns pacotes de estranha aparência. Bem-vindo à Casa dos Dons e dos Instrumentos, Michael Thomas, de propósito puro, disse o anjo olhando para ele. Por favor, senta-te, porque passaremos aqui um bom bocado. Este foi o início de uma larga série de sessões de ensinamento. Seguir-se-ia um período ainda maior, dedicado a sessões de prática e avaliação acerca do uso dos dons e dos instrumentos numa nova vibração espiritual. Desta forma, Mike permaneceu mais três semanas na Casa de Cor Laranja. Pouco a pouco, estás a elevar a tua vibração, Michael Thomas, disse Laranja em repetidas ocasiões, durante todo o processo de aprendizagem. Estes são os dons e os instrumentos que te foram prometidos para te ajudarem a realizar esta tarefa. Pertencem-te devido ao teu propósito. Não poderás entrar nas casas que se seguem sem saberes como funcionam e muito menos chegar à casa sem seres um perito no seu uso. Mike prestou muita atenção. Sabia que se tratava de uma preparação para regressar ao lar e lembrou-se que lhe tinham dito que o preparariam para isso. Laranja desenvolveu muitos dons enquanto Michael o observava. Alguns deles pareciam ser feitos de um cristal extraordinário e, através da cerimônia e consoante o propósito, foram colocados magicamente no corpo de Mike com o fim de completar o seu poder espiritual. O anjo deu-lhe explicações muito completas sobre a função de todos e cada um deles e Mike necessitou um tempo para digerir e compreender o seu significado. Depois foi lhe pedido que explicasse a laranja para que serviam. Isto não era tarefa fácil, pois grande parte das provas requeriam que abordasse conceitos e usasse palavras que eram totalmente novas para Mike. Laranja falou acerca de os seres humanos chegarem ao planeta trazendo consigo determinadas qualidades correspondentes a diferentes planos de existência, as vidas passadas. Mike tinha ouvido falar no assunto, mas não estava preparado para o ouvir da boca de um anjo. Para ele, o normal seria ver um guru hindu, de longos cabelos, a tratar do tema, mas não um anjo. Laranja disse que as vidas passadas eram um elemento importante da condição humana e que as instruções provenientes de uma vida passada eram levadas de uma para a outra como lições de nascimento. Estas lições eram conhecidas como karma, embora também se denominassem reminiscências ou experiências. O karma permitia a aprendizagem humana e, de certo modo, também ajudava o planeta. Assim funcionavam as coisas para os humanos, vida após vida. Laranja acrescentou ainda que, para aceder a uma nova vibração, tinha de eliminar algumas características antigas, entre as quais estavam essas lições kármicas com que tinha nascido. No caminho do lar não havia lugar para elas, tal como não havia lugar para a comida podre, tal como descobrira no caminho. Naquele instante, Mike visualizou-se como um monte de carne podre caído do caminho. Alguém que não prestava atenção ao mestre. Mike intensificou, pois, a sua atenção para não criar essa situação. Que asco! Laranja captou os pensamentos de Mike e riu-se às gargalhadas, transmitindo-lhe o seu regozijo. Mike ficou perplexo por se sentir tão próximo de Laranja. Era um maravilhoso mestre e um grande companheiro, embora não soubesse que, por educação, se devia dizer olá e adeus.